olá pessoal bem vindo ao meu canal do youtube alexandre eo grande pessoal pessoal hoje eu só vou deixar aqui para vocês o serial do escape capture tá bom vamos abrir aqui primeiro olha aqui ó o escape capture essa versão aqui é uma versão de parece ser 3.1 ou 3.0 tá então beleza pessoal automaticamente quando você instalar ele ele já tem aqui ó já mostrando para nós olha que coisa maravilhosa tá vendo eu vou pegar essa parte aqui a gente vai copiar aqui porque a gente vai precisar usar né a gente vai fazer o seguinte pessoal fica entre fica aqui ó a instalação aqui a gente vai instalar aqui no aplicativo clica tá e vamos instalar vamos instalar o driver né instalar o driver automaticamente aqui a gente vai instalar o driver a gente vai escolher meu eu não tenho outra opção aqui a gente vai ter que escolher inglês tá e vamos lá tá instalando está está tá e vamos aguardar aqui aqui sim instalar Lise Pesquisi Eu vou colocar aqui Vamos lá, deixa eu ver se deu certo essa instalação Instalação, instalação Instala driver, instala aplicativo Português Instala aplicativo A gente vai instalar o aplicativo Agora sim Esse daqui pessoal É o Honest Tick VHS Do DVD versão 3.0 Tá Então é assim Ele funciona no Avermedia É isso mesmo pessoal Ele funciona no Avermedia Mas atenção Quando você instalar o aplicativo do Avermedia Você tem que também instalar ele Mesmo que o aplicativo do Avermedia ocorra qualquer tipo de erro Tem que estar instalado Tá bom Vamos lá Bom Isso foi o que eu fiz E deu certo Tá bom Vamos só aguardar aqui Eu vou só deixar o serial para vocês Está instalando Tá bom Deixa eu ver se vai dar certo Eu também nem sei se vai dar certo Beleza Concluído Tá bom Concluído Exit Obrigado Agora nós vamos abrir aqui VHS 3.0 E aqui já está pedindo Introduz a senha do aplicativo Que automaticamente Já deixei do jeito Olha que coisa maravilhosa pessoal Só faço isso aqui Vem aqui Copio Tranquilo Vou tomando aquele cafezinho com leite Colo Tá vendo Aquele pãozinho com manteiga Copio Colo Aí vem novamente Copio Colo E o último Só alegria Copio E colo E aí vai dar certo Lógico que vai dar certo Tá aqui o serial Já passei para vocês Vou dar ok E pronto Pessoal O aplicativo Vai abrir automaticamente Pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Inscreva-se no canal Meu nome é Alexandre o Grande E até a próxima pessoal Valeu Tchau Tchau Tchau